Magazines Atcom, a loja patrocinadora do canal. Acesse o link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, com o McDotney, como nós sabemos, o filme da Capitã Marvel está chegando e com isso também surgem diversas teorias. Já que até mesmo o Phil Coulson vai aparecer e o filme vai se passar nos anos 90. Então vai mostrar o agente Coulson ainda meio novinho. Então hoje vocês vão conhecer algumas teorias que podem ligar a série com o filme. Então, sem enrolar, let's bora! E um possível easter egg já pode ser visto em Engines of S.H.I.E.L.D. desde a primeira temporada e também na segunda. Não lembro se na terceira ainda tem. Só que na primeira e na segunda temporada, em todos os momentos, quando você entra no escritório do Coulson, você vê algumas relíquias, alguns tesouros antigos que ele tem. E principalmente, entre tudo isso, tem um capacete de um piloto de caça. Bem similar ao que é utilizado pela Carol Danvers, como nós vemos lá no primeiro trailer do filme. Então, será que o Coulson pegou o capacete com uma lembrança da Capitã Marvel? Já que ele provavelmente conheceu ela, né? Quando ela veio para a Terra. E uma coisa também que pode acontecer muito, ok? Se você for ver lá na primeira temporada de Engines of S.H.I.E.L.D., nós sabemos que o Phil Coulson foi trazido de volta pelo Nick Fury. E depois, somente muito tempo depois, nós descobrimos que o Coulson foi trazido pelo Nick Fury com sangue Cree. E para ele ficar bem, né? Ele teve que apagar todas as memórias do Coulson. E, muito possivelmente, pode ser isso que vai acontecer com a Carol Danvers. Como nós já vimos no segundo trailer do filme, nós vemos um sangue azul sendo transferido para uma pessoa. Então, provavelmente, esse sangue vai ser uma transfusão para a Carol Danvers e eles vão ter que apagar a mente dela. Então, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Phil Coulson. Já que, para ela não ficar totalmente maluca, eles vão transferir o sangue Cree e apagar a mente dela, igual aconteceu com o Phil Coulson lá na primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. O Phil Coulson tem um alienígena deitado, né? E, pelo que parece, ele está sendo estudado. E se nós voltarmos lá para a primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., também tem um Cree, que está dentro de uma máquina, que é onde o Phil Coulson consegue o sangue para ele se regenerar lá, né? É tudo isso. Então, nós descobrimos depois que o Phil Coulson estava liderando o projeto que, quando um Vingador se machucasse seriamente, ele podesse ser curado pelo sangue Cree. Mas muitas pessoas ficaram se perguntando durante muito tempo por que, raios, eles designaram Phil Coulson para cuidar desse projeto de sangue Cree? Bom, a resposta está em Capitão Marvel, já que ele já conhecia os Cree. Em Capitão Marvel, nós vamos ver a guerra Cree e Skrull lá na Terra, né? Então, pode ser que os Cree já estiveram aqui e foi até mesmo o Coulson que capturou o Cree e aprisionou ele e ele fez todo esse programa junto com o Nick Fury. Eu tenho esse poder, mas eu não sei de onde ele veio. Eu nunca vi algo como ela. Você acha que você pode encontrar outros? Ela é apenas o começo. Então é isso, pessoal. E vocês? Vocês têm alguma teoria sobre o filme da Capitã Marvel? O que vocês estão esperando do filme? Não esquece de deixar aí nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais!